Olá, gurias! Tudo bom com vocês? Deixa eu dizer, hoje eu tô bem empolgada, bem animada, tá? Eu fiz esse lacinho aqui, ó, hoje de manhã. Gente, olha que riqueza, olha que fofura que ele ficou. Ficou muito fofinho. Eu estou apaixonada. Então, eu só consegui postar as fotos dele de tarde, porque de manhã é muita correria com as crianças e eu já tive já três pedidos dele, assim que eu postei. Então, geralmente é difícil, né, a gente já postar e já receber, assim, pedido rápido. Então, é um lacinho que teve uma aceitação muito boa, tá? E é um lacinho bem econômico, tá bom? Dá pra gente cobrar um valorzinho bem bacana pros clientes nele, tá bom? Nós vamos precisar de quatro pedacinhos da fita de nove milímetros, tá? De nove milímetros, não, da fita número nove. É aquela de quatro centímetros, né, meninas? Com vinte centímetros. Então, olha só, meninas, como que ele é econômico, ó. Nós vamos gastar oitenta centímetros de fita. Então, não vai nem um metro pra fazer ele, tá bom? E fica essa coisinha fofinha aqui, ó, que vocês estão vendo, gente. Eu estou apaixonada. Então, vamos lá, porque eu também não posso demorar. Trabalhei o dia inteiro, cheguei agora. Tô de uniforme ainda, nem troquei de roupa, meninas. Não tomei banho, não comi. Estou baita cansada. Mas, se não, se eu não fizer assim, eu não consigo gravar, porque senão não dá tempo de upar pra ficar hoje, ó. E eu tô fazendo essa variação aqui também, ó, meninas. Esse daqui ainda não vou mostrar o upar aqui hoje, mas é quase que a mesma coisa, tá? A gente só inverte a casinha pra baixo, ó. Tá bom? Vamos pro passo a passo. Nós vamos reservar dois, que são pra base. Vamos deixar eles guardadinhos, tá bom? E agora, vamos fazer a dobra. Agora é que são elas, porque... E eu não sei se vou lembrar, meninas, esse laço foi um engano. Era pra mim fazer outra coisa e saiu ele. Então, ele saiu por engano. Vamos lá. Ó, nós vamos dobrar a fita assim, tá? Esse pedacinho aqui de cima, a medida dele tem que dar pra fechar um quadradinho aqui embaixo, meninas. Então, vocês vão medindo, ó. Viu que fechou um quadrado? Bateu certinho aqui, ó. É o tamanho certo, tá bom? Esse ladinho da fita, a gente passa pra cá. Ó, passamos pra cá, tá? E agora, nós vamos virar aqui e fechar o nosso quadradinho. Até aí, tá tranquilo? Ó. Vamos colocar uma presilhazinha aqui pra segurar. Tá? A parte de trás... Ó, a gente faz como se fosse uma casinha também. E dobra pra encaixar aqui, aqui dentro. Deixa eu ver se tá certo. Fiz errado. Fiz errado. Peraí, peraí, peraí. Opa. É pra cá, meninas. Ai, não vou editar, não. Vocês vão acompanhando o erro comigo e vão fazendo aí. Ó. Certo? Ó. Esse biquinho vem pra cá. E esse aqui pra cá. Tá bom? Vou reservar aqui. Então, aquele ali foi um lado do lacinho. A gente começou por aqui, né? Agora a gente vai fazer o contrário. Ai, meninas, vocês me perdoem. Porque esse laço, eu fiz ele hoje de manhã. Quer dizer, eu imagino que seja uma criação minha. Porque eu ainda não vi ninguém fazer. Então, eu ainda não gravei bem, não. Porque eu só fiz aqueles ali e fui trabalhar. Então, eu não mexi mais com o laço. E agora eu tô gravando. Ó. Agora a gente fecha o nosso quadradinho. Qualquer coisa, vocês vão pausando aí. E aí. Deixa eu ver aqui pra que lado que o treco tem que ir. Agora sim, eu acho que vai ter que vir pra cá. É. Agora vem pra cá. Deixa eu pôr o alfinete. Ai, eu não peguei uma presilha. Ah, tá aqui. Segurar aqui. Ó. Ó, meninas. Como que ficou? Um ficou pra cima. Ó. Um ficou assim. O outro ficou assim. Tá? Agora nós vamos fazer... O alinhavo. O alinhavo aqui é o seguinte, ó. Tem que pegar essa pontinha aqui, ó. De baixo para cima. Eu vou dar seis pontinhos desse lado e seis do outro lado. Tá? Então, aqui já tem um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Opa, ficou muito pequeno. Não gostei. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Esse aqui... Tem que pegar tudo aqui, tá, meninas? Seis. Seis pontinhos. Ó, meninas. Cuidem pra que os espaços do alinhavo fiquem bem similares, bem pertinho um do outro, bem parecido, tá? Aqui, ó. Aqui já tem um. Vamos lá. Dois... Três... Três... Quatro... Cinco... Seis. Ó, meninas. Ajeitem o franzido pra ficar os gomos bem bonitinho. Ai, guriça. Tô morrendo de calor aqui. Não dá de ligar ventilador. Por causa do barulho do vídeo. Não tem ar-condicionado. Ixi. Eu tô pingando aqui. Ó. Ó. O primeiro lado deu boa. Vamos ver o outro se eu vou fazer... Se eu tô fazendo certo. Não vou ter que... Começar o vídeo de novo. Não é eu vou... Se não, eu paro e volto pra fazer a segunda parte. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar certo. Ó, meninas. Ai, que grossinho. Tirar essas coisaradas. Tá. Começa aqui, ó. De novo, de baixo. Para cima. Ai, gurias. Minha mão tá ficando na frente? Acho que tá, né? Vamos lá. Seis pontinhos aqui desse lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. O sexto pontinho a gente pega aqui, ó. Vamos por dentro do outro. Seis. Vamos lá. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ai, deu certo, gurias. Ah, que legal. Fiquei animada. Vamos lá. Que bom. Então, eu não desaprendi. Ô, Jesus. Abençoa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Meu Deus. Tá difícil. Vamos ver. Essa casinha aqui, acho que eu fiz muito o ponto de cima muito largo. Ah, os pontos tem que fazer a gente sempre direitinho pra casinha casar bem certinho, ó meninas. Pra ficar bem bonitinho. Conseguem ver? Oh, olha que cuti-cudi. Ai meninas, eu me apaixono pelos laços. Nossa. Eu vou dar o nome do lacinho, vai se chamar Lacinho Hilary. Foi uma escrita que pediu pra mim. É o nome da filhinha dela, bem fofa. Ela falou, ah, isso é, ela me dá o nome da minha filha. E já tem uma outra que falou pra mim se eu conseguir criar mais um modelo, se acontecer alguma coisa e eu vou dar nome, pra botar o nome dela também. Que é a Amable. Então, o próximo lacinho, se eu conseguir criar algum modelo novo, vai se chamar Amable. Ó, meninas, agora nós vamos fazer o lacinho base, que é aquele lacinho cruzado que todo mundo sabe fazer, tá? Ó, marquei o meio. Ó, aí a gente vem aqui, transpassa um pouquinho. Transpassa o meio, um centímetro mais ou menos. Tá? Aqui a mesma coisa. Aí a gente põe um... Deixa eu pegar aqui... Um alfinetezinho pra segurar. Ai! Se eu não me furar fazendo um laço, não sou eu, né? Ó, a gente põe um alfinetezinho pra segurar. E agora a gente cruza. É o lacinho cruzado. Assim, ó, meninas. Uma fita aqui dentro da outra, tá? Não deixa o... Um buraco, não, porque depois que a gente frase, que a gente faz o alinhavo, ela já vem pra fora, tá? Vamos fazer o alinhavo aqui. Cuidem pra pegar todas as partes, tá? Eu gosto de dar seis pontinhos. Tá bom? Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Seis pontinhos. e agora a gente france meu laço com meio torto não tem problema vai ser só a base o menino e nem tudo tem jeito né a gente vai acertar vai ajeitando a linha vai puxando gente ficou muito fofinho esse modelo e bem rápido de fazer ele é bem rápido de manhã eu acordei fui tentar fazer uma flor gente aquilo ali era para ser uma flor aí no meio da dobra da flor eu falei assim a esse aqui vai dar um laço eu vou tentar fazer diferente aí eu peguei e saiu saiu lá sim fiquei tão feliz porque eu achei ele tão fofinho e nossa basezinha tá pronto a estolinha bem quentinha vamos fazer a união aqui tentar casar aqui na hora de unir tá para que as casinhas ficam juntas para que pareça que que você que não tá colado né que foi feito e aí foi feito junto e aí 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 e agora vamos colar aqui na base Vamos lá. Eu fico olhando pra minha mão, esqueço de olhar pra tela. Quando eu vejo, vocês não estão... Não tá aparecendo legal na tela. Tá, agora eu vou fazer... Eu não vou finalizar o meu ainda, tá, meninas? Eu não sei se eu vou botar em faixinha ou bico de pato. Au! Meu Deus, eu me queimo tanto, Dorinha. Ó, esses lacinhos aqui, meninas, que a gente usa cola aqui no meio, fica sempre com um emaranhadozinho de linha aqui, ó. Eu gosto de dar duas voltas, tá? Porque senão fica um acabamento feio, sabe? Fica aparecendo. Eu sempre falo isso nos vídeos, mas eu nunca sei se é... Se a pessoa é um novo inscrito, então é sempre bom avisar, né? Porque fica feio, fica feio... E as clientes se reparam. Então, acabamento é tudo, né, gurias? Pra gente segurar nossas clientes. Primeira coisa, oferecer um bom produto, bem acabado. Você não vai querer comprar uma coisa mal acabada, né? Então, também não vamos querer vender uma coisa mal acabada, certo? Então, esse é o nosso passo a passo de hoje. Essa fofura aqui, olha. Ai, gente, eu tô apaixonada por ele. Muito apaixonada. Olha que coisinha fofa. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpem se eu me embolei um pouquinho no início. Como eu disse pra vocês, é um lacinho que eu fiz hoje de manhã. Criei hoje de manhã. Então, ainda tá fresquinho ainda. Tá bom, gurias? Então, façam bastante, de várias cores. Aproveita, tá? Quem já é inscrito no canal, deixe seu joinha pra me ajudar. Quem não é inscrito, se inscreva no canal e ative a notificação também. Tá bom, gurias? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!